As marcas da subida da água eram ainda visíveis pela manhã, na baixa de Algez, a zona do Conselho de Oeiras mais afetada pela chuva, que caiu quarta-feira à noite. Na maior parte dos estabelecimentos afetados, a perda foi total. Os equipamentos foram praticamente todos para o lixo. As máquinas de lavar, as cavas de vinhos, os viveiros de marisco, foi tudo, foi tudo, parte elétrica, chão estragado, mobiliário, foi tudo. Foi uma noite muito complicada, com uma subida de água muito repentina, em um espaço de 10, 15 minutos, tivemos aqui água pelo pescoço, 1,70m, e pronto, foi essencialmente isso. Os prejuízos são enormes, temos tudo completamente destruído, equipamentos, as cavas estão completamente tudo destruídas, o produto foi tudo fora, estamos a retirar agora outro produto que não conseguimos tirar ontem, porque as arcas estavam todas viradas ao contrário. Nós tivemos um prejuízo incalculável mesmo. A intensidade da chuva foi de tal forma que clientes e funcionários viram-se obrigados a aguardar pela descida da água nos pisos superiores dos estabelecimentos. Tivemos 14 pessoas presas no primeiro andar, nós temos um primeiro andar, entre staff e clientes tínhamos 14 pessoas que ficaram no primeiro andar até às 4 da manhã, foi a altura em que a água começou a descer e houve capacidade dos bombeiros para retirar essas pessoas, e pronto, foi isto. Tivemos que evacuar os clientes para o primeiro andar, os vidros começaram a estalar da esplanada, o chão da esplanada também começou a ceder, pronto, a solução foi evacuar os clientes todos para o primeiro andar, para ninguém se magoar. Os bombeiros de Algeias trabalhavam ainda nos últimos locais alegados, sobretudo em pisos subterrâneos, como caves e garagens. Entendem que há um problema de concepção em vários estabelecimentos. O problema das bojas atualmente são problemas estruturais, ou seja, o equipamento todo no seu interior foi todo destruído e agora eles é que têm que repor essa normalidade. Também a estação de comboios de Algeias continua com o serviço temporariamente suspenso, apesar de o acesso estar desimpedido desde o final de quinta-feira. Os comboios ainda não efetuam aqui paragens.